Pois por tuas mãos foram criados Pelo céu e vale todo o seu Que delisa Toda a terra celebra-te O cante cujo júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te O quanto mais radical do crescimento, de você entender o crescimento É de entender que você existe para a glória de Deus E que crescer significa manifestar a glória de Deus Evoluir dentro do seu casamento Significa você, cada dia, estar mais próximo daquilo que é o plano de Deus perfeito para a sua vida Uma vida que vai puxar de você mais responsabilidades Uma vida que vai puxar de você mais abnegação Uma vida que vai te dar muito mais prazer Porque a ideia de Deus é que quando une um casal Une porque os dois são iguais Mas une exatamente porque os dois são diferentes Porque Deus pensa na questão da complementaridade O que falta de um, tem no outro O que falta do outro, tem no outro É assim que Deus vai trabalhando Jesus A honra A glória A glória A força E o poder Ao rei Jesus Eu ou vou A glória Jesus Amém.